Música No início da tarde desta segunda-feira, por volta das 12 horas e 30 minutos, uma criança de 8 anos foi atacada por um cão da raça Pitbull e encaminhada ao hospital Eurincacual em estado grave. De acordo com informações, duas crianças estavam sozinhas em casa. Momento esse que vizinhos escutaram um deles gritando por socorro. Foi aí que várias pessoas foram até o local e se depararam com o garoto sendo atacado de forma cruel pelo animal. Se não fosse os vizinhos tentarem intervir na situação, provavelmente a criança estaria sem vida. Em posse de pau e pedras, moradores das proximidades pularam o muro e adentraram no local, onde conseguiram resgatar a vítima. Atendendo a solicitação via 93, deslocamos até o endereço informado ali para atender a ocorrência de um ataque de um Pitbull na residência, onde havia duas crianças na residência. Aí chegando lá, o pessoal já tinha conduzido essa criança até o hospital, devido à situação que foi bem grave lá, segundo os moradores próximos ali. Mas devido à situação, está bem agitado, o pessoal pulou o muro ali e socorreu a criança. Mas é uma situação bem grave. De acordo com informações, essa não é a primeira vez que esse cão realiza ataques a pessoas aqui no bairro Liberdade. Esta, com certeza, foi a pior que aconteceu até hoje. Ainda na tarde de segunda-feira, a criança foi submetida à realização de cirurgias, devido à gravidade dos ferimentos, onde seu estado de saúde é estável. Após o fato lamentável, Wagner Bombeiro Militar deixou uma orientação à população em relação a esse tipo de animal. O Pitbull é um cachorro que tem um comportamento, um temperamento bem forte, né? E a criança, ela brinca com o cachorro, ela brinca, ela provoca. Então, não é um cachorro que se deixa com criança. Você pode ter esse máximo de cuidado aí. Pitbull não pode estar em contato com criança, não. É um cachorro bem agressivo, né? Tchau. Tchau.